Gabriel e Leonardo viajam no fim de semana para atuar nos Amistosos Internacionais Brasil e Paraguai, nas cidades de Xaxim, Xancherê e Fraiburgo, em Santa Catarina. A convocação para servir a seleção brasileira foi recebida com muita alegria. Uma alegria imensa de estar representando agora o Brasil, vestir a amarelinha. Não acreditava, até agora não caiu a ficha, mas ainda que é um sonho desde pequenininho, de qualquer jogador que está no esporte. E ainda mais de onde eu vim, de uma cidade pequena, onde pouca visibilidade. E agora está representando o Brasil, tendo essa oportunidade. Então agora é chegar lá, dar o máximo, representar a minha cidade e representar o time de Xopinzinho. É uma sensação que, assim, acho que não tem, só quem sente, sabe, não tem como explicar isso. Assim, quando eu falo para as famílias, para a minha mãe, para a minha namorada, assim, choraram, todo mundo chorou e ficou alegria imensa. Os jogos acontecerão de 16 a 20 de agosto. O entusiasmo da convocação vai para a quadra, para desempenhar da melhor forma possível a função, sempre que houver o chamado para jogar. Uma semana bem, pensa. Eu só quero chegar o maior possível, não quero dar uma meta, assim, porque eu acho que a meta não existe. Eu acho que quanto maior possível, melhor. Daniel Júnior, técnico da Xopinzinho, explica. É motivo de orgulho ver os atletas da base, que já jogam com o time principal da cidade, vestindo a camisa da seleção. Ele, que já comandou a seleção brasileira de futsal, foi campeão do Sul-Americano Sub-17, Sub-18 e campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude. Conseguir uma convocação é mérito do trabalho e esforço. São bons atletas, né? Eu cheguei esse ano aqui, eles já estavam aqui. O Gabi veio do ano passado, estava em Marechal, na verdade, né? Mas o Léo já estava aqui. Fizemos uma boa competição, que foi a Taça Brasil Sub-20, né? E os meninos, então, se destacaram para essa seletiva nacional. Daniel ressalta ainda a importância das categorias de base. Falando em seleção brasileira, é uma felicidade para nós, porque o objetivo maior da categoria de base é formar que esses meninos sejam atletas, né? Sejam aqui em outro lugar. E eles, assim, conseguem alcançar, assim, a sua vida esportiva, né? O time de Xopinzinho Sub-20 já conquistou alguns títulos e tem se destacado nas competições de 2022. Pelo título da Taça Brasil, pelo título estadual do ano passado, a liderança desse ano, assim como também agora, nesse meninozinho para a seleção brasileira.